Olha a minha intro, velho, olha a intro do canal do menino Olha a intro do canal, olha a música Vai, vai Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite Mais pessoas chegando aqui no canal Muito obrigado, eu sempre peço sua inscrição Seu like Fica à vontade para compartilhar os vídeos Na humildade E é nóis! Mas, melhor carnaval de todos os tempos É, o melhor carnaval foi esse de 2021 Com certeza Aqui na minha cidade, Boa Esperança, Minas Gerais Sem bagunça Sem aquela bagunça de rua, sem aglomeração Logicamente, infelizmente, algumas pessoas não respeitam as normas de segurança sanitária E acabam indo para os ranchos Fazendas E acabam, sim, ainda se Aglomerando, infelizmente Mas, no geral, cara Eu já não sou fã de carnaval Eu não gosto de samba, de pagode Dessas Desses tipos de música Então, para mim, cara Melhor Muito melhor, cara Melhor carnaval de muitos e muitos tempos E aí, na sua cidade Como foi? Teve carnaval? Sinceramente Eu espero que não tenha tido carnaval Pois não estamos em época de festas Logo, logo, se Deus quiser Essas vacinas aí já estão sendo distribuídas E vai melhorar bastante A situação de saúde do Brasil No geral Mas esse vídeo aí, cara Só trocar uma ideia Teve carnaval aí? Como é que foi? Estamos na pracinha aqui Lugar calmo, tranquilo Ai Alex, você está aglomerando Que aglomerando com quem, cara Meu Deus Só parei aqui Fazer um videozão, cara É Meio que De boa demais Pracinha aqui, bem legal Em boa esperança, Minas Gerais Cara, não se esqueça de se inscrever Aqui no canal, beleza Dá essa moralzinha pra gente Deixa o like, curta, comenda, compartilhe Todos são bem-vindos Sem carnaval, que coisa boa É, tem alguns comércios Que estão fechados Né, porque é como se fosse O feriado do carnaval Mas sem carnaval Que eu acho legal, até rimou Beleza, então tamo junto Vídeo rápido, fiquem com Deus Diga aí Se teve carnaval, o que você acha Disso Eu acho uma maravilha, mano Acho uma maravilha Não ter tido Desculpa aí pra quem gosta Valeu Fui Tchau 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 Tchau.